Maniac é uma minissérie original da Netflix que tem uma ideia bem legal, bons atores, um visual curioso, mas uns probleminhas bem chatos. Antes de eu falar sobre Maniac, deixa eu avisar para o povo que eu tenho um podcast chamado A Pequena Prosa dos Horrores junto com o Otávio Gado Super 8 e com o Getro do canal Getro. Está no iTunes, na categoria TV e Filmes, e a gente estava em quinto lugar entre os mais ouvidos no geral. Se você quiser fazer parte dessa galera e ouvir nós três jogando conversa fora sobre cinema, terror e séries, procura no iTunes e na Combo Conteúdo. E reza a lenda que em breve pode estar no Deezer ou no Spotify, mas esses dois ainda vão ter que esperar um pouquinho, então procura no iTunes mesmo. E lá vou eu comentar sobre Maniac, a nova minissérie da Netflix, sem dar spoilers. Maniac é um drama de ficção científica que se passa em um universo parecido com o nosso, mas com algumas diferenças em relação ao tempo. Os carros e a ambientação parecem dos anos 80, mas a gente não tem assim muita certeza disso. Os dois protagonistas são Annie Landsberg e Owen Milgrin. Milgrin com I, mas curiosamente na tradução da legenda em português o sobrenome aparecia com A. Milgram. Vai saber. Annie, interpretada por Emma Stone, é uma mulher triste, um tanto perdida com a vida, com dramas pessoais bem fortes, um que envolve a mãe e outro que envolve a sua irmã e ela não consegue se desapegar de nenhum deles. Owen, interpretado por um Jonah Hill muito mais magro, é o filho mais estranho entre cinco filhos de uma rica família nova-iorquina que, por conta da sua esquizofrenia, não consegue ter certeza do que é realidade e do que é imaginação. Ambos decidem participar de uma experiência na Neverdene Farmacêutica, uma misteriosa empresa farmacêutica japonesa, cada um com a sua razão pessoal, na esperança de que o tratamento oferecido pela empresa consiga resolver os seus problemas, consertar as suas mentes, apagar as suas mágoas. A experiência deveria durar três dias, mas a gente não tem muita certeza sobre quais serão os resultados. Criada por Patrick Somerville, um roteirista não muito conhecido que escreveu quatro episódios de The Leftovers e produzida e dirigida por Kerry, Jorge e Fukunaga, o cara que ganhou destaque por ter dirigido toda a primeira temporada de True Detective. A primeira temporada de True Detective é uma das melhores coisas da televisão de todos os tempos, mas a segunda temporada sem a direção do Fukunaga é quase inassistível. Fukunaga ainda dirigiu Beasts of No Nation, o primeiro grande filme da Netflix, e produziu de Alienist, uma série da TNT que estreou no começo deste ano e que não vingou. O cara ganhou bastante crédito em Hollywood e deve dirigir o 25º filme do James Bond. Ainda assim os produtos que ele entrega são meio inconsistentes. Maniac é bastante inconsistente. A história tem visual e referências que vão desde Wall-E da Pixar, a Brasil o filme e Doze Macacos, ambos de Terry Gilliam, passando por Day Leave de John Carpenter. E a mistura de passado com presente mais o futuro ajuda a criar uma ambientação que deveria funcionar na premissa narrativa desta minissérie. Apesar disso tudo, Maniac não constrói um mundo pelo qual a gente possa realmente se interessar e é uma daquelas séries que a gente não vai se lembrar daqui a um mês. Séries tendem a valorizar mais os personagens do que a história, a demanda de atenção do público pode se perder sem a empatia por eles. E aqui a gente quer mesmo é saber o que vai acontecer com Annie e Owen. A história, que realmente começa interessante, fica chata muito rápida, cheia de tramas paralelas quase bizarras e a gente meio que deixa de se importar com ela só para ver se os personagens vão se dar bem no final. Tem uns dois ou três episódios arrastados que são cheios de pequenas referências. Pena que de um microcosmo estranho que confunde o espectador e que não acrescenta absolutamente nada de importante ao enredo. É visualmente interessante? É. Mas se você se pegar sofrendo para chegar ao fim de algum episódio, não se assuste. Aconteceu comigo em vários. Bem, veja um ou dois episódios. Se você se interessar pela premissa continue, é uma boa produção e os atores estão muito bem. Eu sempre acho que você deve assistir a uma série ou filme e tirar suas próprias conclusões, mas eu também acho que temos séries demais para ver e o meu e o seu tempo são preciosos demais para jogar fora com algo que não vai acrescentar nada na nossa vida. Eu preciso ver porque eu trabalho com isso, você deveria ver porque vale a pena. Maniac é interessante sim, mas depois de alguns episódios fica arrastado e eu me peguei com um tédio da porra. Eu fiquei com a nítida impressão de que os episódios intermediários foram pensados para serem geniais dentro da curiosa proposta da minissérie, mas que no final das contas não ajudam a formar um enredo coeso, tijolinho por tijolinho. Se você pular um ou outro episódio não vai perder nada importante, e se você assistiu a todos eu tenho certeza que vai me entender e concordar comigo. Sem dar spoilers, mas eu fiquei com a sensação de que o final de Maniac não conversa com o enredo dos episódios iniciais, parece que serve apenas para fingir que nada do que aconteceu antes serviu para alguma coisa. Se essa era a ideia, parabéns aos realizadores, só que eu não apostaria nisso. Se depois disso tudo o que eu disse e mesmo assim você quer assistir a uma série com gente maluca, procure por Legion, aquela série maluca de super-heróis do canal FX. Legion é mais maluco, mais inteligente, mais elegante e muito mais interessante que Maniac. E tem na Netflix. Fica a dica. Agora eu vou te fazer uma última pergunta. Tchau. 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 Obrigado.